Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vim testar um produto que eu recebi esses dias pro cabelo Então não reparem que eu já coloquei a roupa que eu vou usar pra poder passar o produto pro cabelo E o produto é o Reduton Color da Kert Profissional Ele é no mesmo esquema do Decap Color Eu usei um da Alfa Parf e é maravilhoso, ele é muito bom E hoje eu vou testar o Reduton Color e depois eu vou fazer uma comparação pra vocês dos dois Bom, esses produtos pra quem não sabe, ele só tira a tinta que tá no cabelo e não age como pó descolorante Ele só tira, tipo, por exemplo, eu tenho tinta preta no cabelo Então ele vai agir na coloração do meu cabelo pra poder tirar a tinta preta Você pode fazer duas aplicações por dia, não ultrapassando a pausa de 60 minutos, que é uma hora Se você ultrapassar, pode zanificar o seu cabelo e aí a marca não se responsabiliza Ó, como vocês conseguem ver, o meu cabelo tá um pouco preto ainda Aqui é um teste de mecha que eu fiz pra ver se meu cabelo ia aguentar ou não a descoloração Ele não aguentou porque nas pontas ainda tem muita tinta, então ele ficou bem elástico Por isso que eu tô no processo de tirar a tinta preta Então, ó, ele tá bem, bem preto Mas quando eu saio do sol ele fica com os reflexos vermelhos Então eu acho que ele vai desbotar super fácil Ó, no sol como ele fica Tá vendo, ó? Ele fica com os reflexos meio vermelhos, ó Ele não tá mais tão preto igual ele era Mas eu acho que o produto vai desbotar bem mais o meu cabelo Então bora lá pra preparação do produto e passar na cabeleira As marcas, tanto de tinta de cabelo quanto de qualquer outro produto Pede pra você usar tudo de plástico Então eu vou usar o potinho de plástico, o peitinho de plástico, luvas Prendedorzinhos de cabelo, tá? É, vamos lá O produto é esse aqui, ó Dois tubinhos, que é o condicionador e o gel redutor de coloração, tá? No folheto, na caixinha vem explicando o modo de usar Você tem que pôr luva, misturar a mesma quantidade, é, de um pra um Dos dois produtos Misturar até virar uma cor homogênea e passar em todo o cabelo, tá? Não pode encostar muito na raiz Porque senão você pode desenvolver uma alergia Isso é qualquer produto que você utilizar É, então eu vou pegar o medidor e a gente vai começar a preparar I wanna hear you say That you're holding on me That you're holding on me Some kind of magic You came into my life And with that bad hair You gave me falling twice Yeah, you're an angel And always on my mind I wanna love you like I do on my own Yeah, this is what it's about When it's just you and I In the stars in the sky In the heart of the moon So much better if I'm gone I can live on my life Resultado da primeira aplicação Olha isso Meu cabelo desbotou muito Pô, vocês não fazem ideia de como ele tá Olha no sol Ele tá bem, bem avermelhado Meu Deus, estou apaixonada Tell me I'm the one you think you know I wanna hear you say I wanna hear you say